Volte-se, Cape. Eu pego de criação de kryptonite. O que é que o kryptonite é, não me assustou. Eu vou... Eu pego de criação de es texts. Não, não. Não, não. Não. Eu vou ficar saindo! Isso! Ok Oh, come on, man. I'm not having this crap Fuck's sake Your parents must be disappointed. Brutality. Omni-man wins Round one, fight Round one, hit the ground Eagle Kiss off Also Game! Oh, in the world Oldest trick in the book I swear this game's gonna get my fucking commands, man Vamos lá. Vamos lá. He still comes from the front. Come on. The line isn't yours to conquer. Final round. Fight. Get the gun. Don't be it. You want to poke that? You want to poke that? You want to poke that? Okay. Eu não acredito que eles estão fazendo isso para mim, mano! Oh, eu estou ficando p*** com esse jogo! A CIDADE NO BRASIL 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 F*** 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 This game I know I got Bro, I got tired of using whole Kimmy constantly after the combo I'm gonna piss I know Poser Evil F*** F*** Feat Poser A F*** Poser F*** 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 Final round fight It's a Kravity! Ah! Igle! Ah! 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 Ah-ha! Ah-ha! Oh my God! Why can't they turn the road man? Dude it's so sick of turning this shit. O que é isso, mano? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?